E ali uma falha incrível, ali o golo! O golo do empate! Marca João Pedro! O percurso de fraga, eleva-se, atira-tira-tira-tira-tira, João Pedro! GOOOOOOOL!!! O coole-de-boole! O golo do empate! O primeiro vai fazer, o primeiro não está negociando. O primeiro vai fazer, o primeiro vai fazer, o primeiro vai fazer. Amém. Não conseguiram chegar a tempo e o Miguel tem que esperar. João Pena. E a frente do Amantreira, João Pena. Cruzamento e o segundo final. É por muito pouco. MMANUEL DE GROU Se inscreva. 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 Se inscreva.